Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, nós vamos entrar agora no capítulo 3 da primeira carta de João e eu vou aproveitar essa carta e vou mandar recado, no bom sentido, claro, para aqueles que se apegam às cartas de João para aguardar dias de sábado e até todas aquelas leis que os legalistas usam para tentar se justificar perante o Criador, tá bom? Desculpe. Então, lembrando que o foco aqui sempre foi e será de mostrar para vocês e para quem estiver assistindo, que em nenhum momento o apóstolo João escreve essas cartas para que as pessoas se tornem templocentristas, ok? Não, ele nunca fez isso, até o capítulo 2 dessa primeira carta, tá certo? Então, também lembrando que não é para tirar a sua fé da maneira que o teu líder religioso te ensinou a ler as escrituras, ler a Bíblia, tá certo? Eu estou lendo linearmente, igual o Cristo fazia. E estamos notando que linearmente muita coisa que é pregada dentro dos templos não tem base nas escrituras, estas doutrinas, tá certo? Então, vamos lá. Para começar, a gente vai ler aqui o livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 17, que os guardadores de sábado se apegam para guardar o dia de sábado, tá certo? Então, vamos lá. Diz assim, o verso 17. Eu, dragão, irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem é? Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, eles se apegam e dizem, ó, tá vendo? Tem que guardar os mandamentos, os dez mandamentos. E aqui, em particular, nós estamos falando do sábado, tá certo? Lembrando que o João que escreveu, que para mim foi o apóstolo João. Existe aí uma corrente dizendo que não foi ele e tal, tudo mais. Mas, eu vou dar a contextualização igual o sistema religioso faz com os seus membros. O apóstolo João escreveu o Apocalipse e nós estamos lendo cartas desse mesmo apóstolo, tá certo? Vamos lá. Vamos para o Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Diz assim, Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja que aqui é um segundo verso. Eu estou pegando esses dois aqui, porque você vai entender um pouquinho para frente o que eu vou fazer, tá certo? Bom, então, aqui, os guardadores de sábado dizem que João, então, ele afirma que tem que guardar os mandamentos, os dez mandamentos lá de Moisés. Chamando aqueles mandamentos de Moisés como mandamentos de Deus. Bom, com isso em mente, nós vamos voltar lá para João, capítulo 3. João, capítulo... É, primeira carta de João, capítulo 3, tá certo? Nós vamos ler aqui devagarinho. Você, se está com pressa para fazer alguma coisa, então feche esse vídeo e você assiste depois, porque a gente vai ler bem devagar. Tá certo? Para ficar claro. No capítulo 1 e no capítulo 2, o apóstolo João, em sua carta, que é essa primeira carta, ele fala sobre alguns pecados. Ele fala de trevas e luz. E ele revela o que é estar nas trevas e o que é estar na luz. Então, ele diz assim, aquele que diz que ama seu irmão, mas não ama verdadeiramente, esse está nas trevas. Então, o pecado que João chama de estar nas trevas é o pecado que o nosso Cristo deixou para que nós tivéssemos que cumprir e quando a gente não cumpre. Qual foi o mandamento do Cristo? Ele fala assim lá, um novo mandamento vou dar para vocês. Amem-se uns aos outros como eu vos amei, para que todos saibam, todos quem? Todo mundo, em todo tempo, em toda era, que aquele que amara o seu semelhanço, o seu irmão, é discípulo dele. É assim que está escrito lá em João, capítulo 13. Então, nós temos lá o evangelho de João dizendo que o Cristo nos deu um novo mandamento. Capítulo 1, capítulo 2 da primeira carta, João nos revela o que é estar nas trevas, é quando nós deixamos de amar o nosso irmão. E agora nós vamos entrar no capítulo 3. Eu fiz todo esse preâmbulo para ficar fácil quando nós discorremos aqui. Não se esqueça, nós lemos lá Apocalipse capítulo 12, verso 17, e Apocalipse 14, verso 12, dizendo que os remanescentes são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo. Vamos ver o que João está falando aqui. Vamos perguntar para João. Apóstolo João, de qual mandamento você está se referindo lá em Apocalipse? Que os remanescentes, os seguidores, os salvos, são os que guardam os mandamentos de Deus. Que mandamento é esse, João? Agora nós vamos ler na Bíblia e ver a resposta que João dá para nós, em referência a Apocalipse 14, 12. Não se esquecendo que o foco é saber se ele pediu para alguém construir templo e ficar habitando dentro desse templo. Vamos lá. Dito isto, feito essa introdução, vamos ler agora o capítulo 3 da primeira carta de João. Diz assim, Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Olha, João já começa a falar, amor. Veja que João vai falar bastante dessa palavrinha aqui. Está certo? Vamos ver se ele vai falar do decálogo da lei de Moisés. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, vamos lá. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De qual lei que João está falando aqui? João está falando de novo, lei, mandamento, estatuto. Não se esqueça que João, ele já está inserido, ele já foi batizado na doutrina do Cristo. E agora o discurso dele, quando é uma afirmativa, é uma afirmativa daquilo que ele está dentro. Está certo? Mas vamos continuar. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem se manifestou? O Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados. E o pecado é a transgressão da lei. Está certo? De que lei? Estamos perguntando. De que mandamento lá em Apocalipse? Está certo? Vamos lá. Todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. Então, aquele que frequenta o templo, aquele que é dizimista, aquele que guarda sábado e domingo, canta no coral, canta no quarteto, canta no conjunto. Aquele que é diretor de escola sabatina, aluno da escola dominical, não é aquele que pratica a justiça. Aquele que pratica o pecado, não é aquele que pratica o pecado, não é aquele que pratica o pecado. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, não procede de Deus. E também quem não ama o seu irmão, é a mesma coisa. Olha só que agora João está o quê? Abrindo essa coisa do que é o pecado. Quem não ama o seu irmão, não procede de Deus. É esse que está cometendo o pecado. Verso 11 Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Manda novo mandamento vos dou, disse o Cristo, o João relatando lá no capítulo 13. Um novo mandamento vos dou. Que vocês se amem uns aos outros como ele nos amou. Verso 12 Por que eu frequento o templo? Eu levo dinheiro, sou dizimista, ofertante para construir mais templo? Porque eu fico todo sábado, todo domingo, toda quarta, toda terça, toda quinta, seja o dia que for, indo para templo? Porque eu digo, o líder religioso fala lá na frente. Ah, amém. E você? Amém. Ah, vamos cantar o hino número tal. Vamos todos ficar de pé, ficar ajoelhado. Vamos fazer aqui a eleição dos dirigentes da igreja. É por isso que eu vou sair da morte para a vida? Não, porque amamos os nossos irmãos. Porque nós cumprimos o quê? O mandamento do Cristo. Quem não ama permanece na morte. Que o líder religioso nunca te falou isso? Não! Agora você está sabendo. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino... Então vocês sabem que nenhum que odeia o seu irmão, todo aquele que não ama o seu irmão... Não tem a vida eterna em si mesmo. Vamos lá, vamos ler de novo. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recurso material e vem do seu irmão em necessidade e não amá-lo e não se compadecer dele... Como pode permanecer no amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras. Não amemos de palavras. Nem de boca, mas em ação e em verdade. Ajudar o nosso semelhante, amar o nosso semelhante. Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar. Ou seja, o que João está falando é o seguinte? Olha, quando você se sentir sem salvação... Lembre-se que quando você está amando o teu irmão, ajudando o teu semelhante, na medida que você pode, é claro... Isso não vai nos condenar. Tudo isso vai acalentar o nosso coração e nós vamos reconhecer que estaremos sendo justificados perante o Criador através do Cristo, através do amor ao nosso semelhante. E não através da minha frequência ao templo. Cuidado com os cães gulosos. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Porque obedecemos aos seus mandamentos. Opa, olha aí, falando de novo de mandamentos. Por que nós não somos condenados? Porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Certo? Será que João está falando que é toda essa... Eu ser membro de um templo e fazer todas aquelas coisas? Não, você já sabe. Verso 23. Olha só, aqui no verso 22 ele fala que obedecemos aos seus mandamentos no plural. Está vendo? Imediatamente no verso 23, olha o que João fala. E este é o seu mandamento. Olha só. Agora ele tira do plural e traz para o singular. Qual é o mandamento então que João se refere a onde? Lá em Apocalipse 12, 17, 14, 12. E o seu mandamento é este, ó. Que creiamos no nome de seu filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Está respondido para você, adventista do sétimo dia ou qualquer outra denominação religiosa que quer estar debaixo da lei de Moisés. Lá em Apocalipse, João está se referindo a isso. Verso 24. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele. Quais mandamentos? Amar o nosso semelhante como ele nos amou. E o quê? E crer em Cristo. Nós já lemos lá nos evangelhos que os discípulos e apóstolos chegam para o Cristo e falam assim, olha, o que é que nós devemos fazer para, qual é a nossa atitude para fazer as obras de Deus? Aí Cristo responde, ele sai do plural de novo e vai para o singular. Vocês querem fazer as obras de Deus? Então eu vou te falar, a obra de Deus, aí cai para o singular, ó. É crer naquele que ele enviou. Crer no Cristo. Então estão aqui os mandamentos. É crer no Cristo e amar uns aos outros. Então os que obedecem aos seus mandamentos, qual? Crer no Cristo e amar o nosso semelhante. Permanecem nele e ele, neles, deste modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Pois bem, meus queridos, nós terminamos aqui. Eu só vou ler esse capítulo, não vou ler outro, para não ficar muito extenso, para não ficar muita informação. Deu para perceber, em primeiro lugar, João não pede em nenhum momento para alguém construir templo e ficar habitando dentro dele. E em segundo lugar, para aqueles que querem pegar Apocalipse, junto com algumas passagens de João aqui, dizendo que João está falando de guardar sábado, aquelas leis de Moisés toda, você viu aqui, revelado na Escritura, na Bíblia, lendo, eu não inventei nada, eu não fiquei assim, bom, eu acho que é isso. Não, eu li para vocês aqui. Tá certo? Então, você que tenta se agarrar um verso aqui, outro ali, para ser um legalista, cuidado, porque nós somos os rebentos da nova aliança. E a nova aliança diz que nós temos que crer no Cristo, naquele que o Criador enviou, e amar-nos uns aos outros, como ele mesmo nos amou. Tá certo? Então, vamos aguardar aí o próximo capítulo, que é o capítulo número 4, da primeira carta de João. Um abraço e até lá.